Fala gente, tudo bem? Mais um super vídeo no canal. Eu sou o Cigano Ivoa. O nosso tema de hoje é Tomará uma atitude que vai te deixar muito feliz, tá? Vamos descobrir quem é essa pessoa que vai tomar uma atitude, vai ter uma atitude que vai te deixar bem feliz. Quero lembrar vocês que se trata de uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua história. Por isso que é importante, tá? Você sempre mentalizar de forma calma, tranquilo ou tranquila pra você realmente encaixar a tiragem com a sua energia, tá? Energia da mesa hoje é da, deixa eu ver, é da Cigana Sara, tá? Coloque três vezes o número oito, é a palavra ativar, para que você possa ativar a energia do povo cigano na sua vida, a energia da Cigana Sara, tá? Tomará uma atitude, depois sente muito a sua falta. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, porque com isso você ajuda o nosso crescimento e você também está fazendo uma troca de energia, tá? Quero lembrar vocês da promoção onde eu, Cigano Igua, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp, 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h de segunda a sexta. No sábado é só até as 14h, tá pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Bom, faça a sua escolha. Opção número um é o cristal da cor azul, opção número dois é o cristal da cor vermelha, não, opção número um é o cristal amarelo, opção número dois é o cristal azul, opção número três é o cristal da cor vermelha. Mentaliza o cristal que mais te chamar a atenção, eu vou dar início a nossa tiragem pra não ficar tão extensa, pra você que escolheu o cristal da cor amarela. Muita gente, graças a Deus, conseguindo os objetivos através do nosso canal, tá? As pessoas de luz, porque também, infelizmente, tem gente aí que assiste aí que não vale nada, entendeu, gente? Tem muita gente aí, infelizmente, que desacredita. Uma coisa que eu não entendo até hoje, os evangelhos que assistem o canal e querem comentar, é muito louco isso, né, gente? Tem gente que pratica intolerância religiosa e não te sabe disso, mas vamos lá. Pra você que escolheu o cristal da cor amarela, vou falar pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado, casada, já morou junto, adapte a sua situação. Essa pessoa que tomará uma atitude, pois sente muito a sua falta, temos o rei de copos. É uma pessoa que te causou algum trauma no passado, essa pessoa fez alguma coisa com você, a você, tá? E essa pessoa carrega esse arrependimento forte, tá? Por algo que tenha feito a você. E essa pessoa, hoje, hoje, entende que tem que corrigir isso, tá? Essa pessoa vibra uma energia de corrigir algum tipo de situação que fez a você, né? E essa pessoa tomará uma atitude pra poder tentar corrigir essa situação que fez, que te feriu, que te magoou, que fez realmente você ficar frustrada ou frustrado com esse ser humano, tá? E essa pessoa vai agir pra poder corrigir isso. O 10 de ouro fala que esse ser humano vai fazer isso muito querendo uma estabilidade, querendo uma nova chance, né? No amor com você. Essa pessoa vai demonstrar vontade de ter um compromisso com você novamente, vai querer um relacionamento pra tentar reestruturar a situação de vocês. Tá levando a vida de forma errada, As coisas não estão dando certo muito porque o peso da mão da espiritualidade foi grande em cima dessa pessoa, tá? Essa pessoa não vive uma boa situação muito por algo que cometeu a você, algo que fez a você. Esse ser humano aqui, falo pra você, é uma pessoa que tem muito apego a você, independente da sua situação atual em relação a ele ou a ela, essa pessoa tem muito apego, é uma pessoa que não vive uma boa situação, essa pessoa tem medo de te perder de verdade. Ah, Igor, mas estamos separados, separados, já me perdeu. Não, não perdeu porque você ainda tá ligado a ele ou a ela. Você ainda pensa nessa pessoa, então não te perdeu. Essa pessoa tem medo que você realmente consiga esquecer ou tirar ele ou ela da sua vida de vez, tá? Por isso essa pessoa não entende, tá? No momento, qual seria a melhor situação pra essa pessoa tomar uma atitude. A atitude, ele ou ela vai tomar, porém não sabe muito o que vai fazer, tá? Não sabe que atitude tomar, mas vai tomar a si mesmo. Muito, muito, porque precisa se movimentar e tem esse entendimento. O cinco de espadas revela que essa pessoa tá se sentindo pesada, sacrificada, sacrificada, tá se sentindo cobrada ou cobrado pela espiritualidade, por alguma coisa que fez a você. Vai agir com rapidez para poder se movimentar com o intuito de resolucionar isso aí, tá? Se a pessoa quer resolver isso, por amor também e por cobrança. Se a pessoa está saindo de uma depressão ou está numa depressão nesse atual momento, está sentindo tédio de tudo, tá? E precisa de uma mudança na vida dele ou na vida dela. Então, eu acredito muito que essa pessoa, hoje, vai criar uma oportunidade pra vocês terem uma novidade, para que vocês possam mudar a situação de vocês, tá? Então, eu entendo que esse ser humano vai agir demonstrando sentimentos, demonstrando vontade de estar com você. Então, essa pessoa vai buscar uma harmonia pra viver bons momentos com você. Essa pessoa gosta de você e vai demonstrar isso, tá? Através de ligação, de mensagem, de algum tipo de situação que ele ou ela vai provocar pra você, em relação a você. Essa pessoa te ama ainda, tá? E tem muito arrependimento por algo que te fez. Pra você que teve um relacionamento sério. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, Essa pessoa tem um coração bom, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que vai fazer de tudo para te corresponder, tá? Numa situação amorosa. Como assim? Essa pessoa vai criar algum tipo de situação aonde vai demonstrar pra você a intenção de ficar com você, de cuidar de você e de tentar te conquistar. Essa pessoa passou por alguns problemas na área amorosa, ou você que passou, mas fato é que vem esse ser humano hoje para interagir com você de uma maneira boa, que vai demonstrar pra você que vale a pena amar, vale a pena você ter alguém ao seu lado, tá? É uma pessoa verdadeira. Essa pessoa chega trazendo pra você um ponto de vista diferente da vida e trazendo uma soma, trazendo pra você momentos melhores na vida amorosa e também momentos onde você vai sim agradecer por não ter dado certo com outras pessoas. Por quê? Está chegando uma pessoa que vai te tirar qualquer tipo de mágoa do passado, qualquer tipo de dúvida que você tinha na sua área amorosa, aonde você se culpava por não ter dado certo com algumas pessoas. Essa pessoa vem demonstrando que você é uma pessoa maravilhosa, e que você vai sim ter uma oportunidade boa de ficar ao lado de alguém que te ama. Vem de você viver em momentos felizes, de amor, aonde você vai tomar coragem de decidir sua vida amorosa e você vai colher bons frutos com isso. Essa pessoa, pra quem é casado ou casada ou morou junto, não, pra quem é casado, mora junto, é noiva, é noivo, está namorando sério essa pessoa. Se a pessoa sabe, tá, que te fez alguma coisa chata, que aprontou alguma por você, se arrepende, vai tentar buscar o equilíbrio dessa situação, é uma pessoa que te ama, essa pessoa vai resolver esse pequeno mal-entendido aí, esse problema que ocorreu, pra poder buscar ter estabilidade com você, tem muito apego a você, te ama de verdade, está vendo as coisas de um ponto de vista diferente, porque você está ajudando ele ou ela a enxergar isso, essa pessoa tem você como uma base sólida, muitas vezes parece que não te escuta, mas te escuta sim, tem muito medo de te perder, essa pessoa vai aproveitar a oportunidade que você está dando, pra melhorar como pessoa em relação a você. Está tomando coragem pra tomar iniciativa, e te surpreender positivamente, essa pessoa te ama, te entende, compreende, e vai passar a seguir os conselhos que você dá pra ele ou pra ela, tá? Essa pessoa vê em você uma base sólida, mesmo que não assuma, essa pessoa vai te surpreender positivamente, pra você que está casado ou casada com esse ser humano. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido, dessa pessoa que tomará uma atitude, porque sente muito a sua falta. pra você que está junto, essa pessoa sente falta dos momentos bons que vocês tinham, tá? Lembrando, se a letra não combinar com você, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. É apenas um meio de tentar entregar de uma forma mais forte pra mais pessoas aí. Primeira letra, letra V. Segunda letra, letra J. Terceira letra, temos um P. Quarta letra, letra F. Quinta letra, letra T. Do nome e sobrenome ou do apelido. Sexta e última letra, a letra S. Essas são as letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, que tomará uma atitude, pois sente muita saudade de você. Eu sou o Cigano Igor, se você gostou, coloque aí, três vezes o número oito, a palavra ativa a energia da Cigana Sara na sua vida. É de graça, não custa nada, compartilha também o nosso vídeo, se inscreva. Infelizmente, muita gente assiste, porém nem todo mundo tem a consciência de se inscrever. Quero agradecer o pessoal de Portugal, Angola, França, Itália, Venezuela, Paraguai, muita gente do Paraguai, pessoal da Holanda também. O pessoal da onde? Brasil, querido, meu querido Brasil, maravilhoso. Ceará, pessoal de Porto Alegre, Manaus, Acre, Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, São Paulo. Pessoal do Cristal Azul, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia da Cigana Sara na sua vida, tá? De todo o meu povo cigano. Participe da promoção onde eu respondo. Cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp, 2198-655-6776. Está sempre na tela do vídeo, tá? Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, de segunda a sexta. Sábado, só até as 14 horas. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Não sei se as pessoas entendem, mas tem gente que pede para fazer leitura de outras áreas. O canal é de amor, tá, pessoal? Quando vem a necessidade de falar alguma coisa em outra área, eu falo. Entendeu? Bom, para você do Cristal Azul que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo, noivo, oito de paus. A pessoa que tomará uma atitude, pois sente muito a sua falta, é uma pessoa que está vibrando uma energia de paixão por você. Uma energia de movimentações rápidas. Essa pessoa hoje está transformada, está diferente. É uma pessoa que tem como realização pessoal voltar para os seus caminhos. pois sente vontade de te procurar, sente vontade de te fazer um convite. Convite esse que vem movido de atração, de desejo. É uma pessoa que vai agarrar uma oportunidade, se você der, e vai demonstrar para você que quer realmente essa reconciliação. Nove de espadas fala que há um arrependimento grande nesse ser humano aqui, por não estar ao seu lado nesse momento. Oito de copas fala que essa pessoa virou as costas sentindo o amor, tá? E não consegue seguir adiante sem deixar o passado para trás. O que que significa? Essa pessoa, por mais que esteja tentando viver a vida dele ou dela, lembra de você com muita força. Você ainda não sai dos pensamentos dessa pessoa. É uma pessoa que vai agir de uma certa imaturidade, com uma certa imaturidade. Vai te mandar algum tipo de mensagem, sem pensar muito, tá? E vai te chamar para sair, vai se declarar, vai assumir que tem sentimentos por você. Buscando uma reconciliação, demonstrando amor, demonstrando carinho. Querendo curar esse relacionamento que pode ser tosse. Eu vejo aqui vocês tendo envolvimento verdadeiro. Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Nove de paus. Nove de paus fala que essa pessoa acredita ainda que você possa ter sentimentos por ele ou por ela ainda, tá? Apesar do tempo. Essa pessoa não consegue parar de olhar para trás e pensar em você. Essa pessoa relembra momentos que vocês tiveram. Sente muita sua falta, tá? Isso que vai levar essa pessoa a tomar uma atitude em relação a você. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério com essa pessoa, tá? O oito de paus fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que tem um desejo sexual, uma atração por você grandíssima, tá? Mas não é só isso. Essa pessoa gostaria de deixar florescer o que ele ou ela sente. Essa pessoa quer mostrar para você que a situação de vocês tem outros pontos de vista. Não é só sexo. Tem outras coisas envolvidas. Essa pessoa quer se envolver porque vê em você uma qualidade para ter um relacionamento. Essa pessoa vê que você é uma pessoa boa, honesta, verdadeira e amiga ou amigo. E por isso quer investir em você. Essa pessoa acredita que o melhor momento agora é esse para poder agir. Por quê? Ele ou ela está se sentindo sozinha ou sozinha. Essa pessoa quer ter felicidade. Essa pessoa está desapegando de alguém. E vê em você uma grande oportunidade de investir para um possível novo amor acontecer. Essa pessoa acredita que você pode ser a pessoa que Deus está colocando no caminho dele e no caminho dela para trazer alegrias, para trazer felicidades, tá? Essa pessoa quer iniciar essa amizade, pode ser uma amizade descolorida, que vire amor, namoro e assim por diante. Essa pessoa tem o intuito de um relacionamento sério. Um relacionamento verdadeiro, tá? Essa pessoa quer esse envolvimento, vai demonstrar isso para você, que tem sim a intenção de celebrar com você algum tipo de relacionamento na área amorosa. Nove de paus fala que essa pessoa aqui não vai desistir. Vai tentar investir em você sim, demonstrando sentimentos, vontade e desejo. Salve a cigana Sara, hein? Tá forte aqui, hein? Pra você que está vivendo com essa pessoa, mora junto, está casado ou casada, ou namora sério. Essa pessoa te ama, não tenha dúvida disso, tá? O relacionamento de vocês chama muito a atenção. É uma pessoa que você pode confiar, tá? Essa pessoa aqui lutou por você, vai lutar para ficar com você. Essa pessoa tem você com uma realização pessoal na vida dele ou na vida dela. O relacionamento de vocês vai cada vez ficar mais forte, com mais atração, com mais desejo. Vem melhoras aí, tá? Aqui fala para você não ter medo. Seu relacionamento não vai acabar. Se você está sentindo sozinho ou sozinho, converse com o seu parceiro para que ele ou ela possa acertar os detalhes para o seu relacionamento ficar ainda melhor. Não comente da sua vida para terceiros, tá? Aqui fala para você se abrir com o seu parceiro, com a pessoa que está ao seu lado. Vocês vão viver um período de mais amor. Essa pessoa tomará a atitude de se posicionar de uma forma mais firme, de te agradar. Essa pessoa sente saudade de algo que vocês faziam, vai te falar isso. Vem declaração de amor. Vem uma unificação melhor no amor de vocês. Vem um matrimônio verdadeiro, tá? Veja essa pessoa te surpreendendo positivamente, demonstrando que você é a pessoa que ele ou ela escolheu, tá? E vai lutar para que esse amor se concretize. Eu vejo o relacionamento de vocês indo realmente de vento em poupa, tá? Apesar dos olhos grandes aí tentarem atrapalhar, seu relacionamento vai ficar gostosinho. É o que a cigana Sara manda te dizer. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma tiragem generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, a letra E. Segunda letra, a letra K. Terceira letra, temos a letra N. Quarta letra, a letra R. Quinta letra, temos a letra Z. Sexta e última letra, a letra M. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que tomará uma atitude, pois sente a sua falta. Eu sou o cigano Igor, pessoal. Gratidão a todos vocês do cristal da cor azul. Coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia da cigana Sara na sua vida. A energia do povo cigano. Energia de amor, prosperidade, verdade, honestidade e clareza. Deixa eu abrir meu cafezinho aqui. Pessoal do Cristal Vermelho, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Ative o sininho para que toda vez que um vídeo novo esteja no ar, você seja notificado ou notificada. Uma pessoa tomará uma atitude, pois sente muita sua falta. Pessoal, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sexta. Sábado é de 9h às 14h, tá? Resposta é minha gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é ociganoeagle.com.br, tá na descrição do vídeo, tá? Dicas de banho, orações e simpatias. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. É de graça e você ajuda o nosso canal. Você do Cristal Vermelho, que já foi casada ou casado, já namorou sério, já foi noiva ou noiva, tomará uma atitude, pois sente muito a sua falta. Começamos com o Dois de Ouros. Dois de Ouros fala que essa pessoa que vai tomar uma atitude é uma pessoa que vai criar possibilidade, porque quer ter uma segunda chance, tá? Quer demonstrar pra você que mudou. Essa pessoa vem atrás de você buscando uma amizade colorida com segundas intenções, de ter uma aproximação, pra ter uma reconciliação, pra voltar a ter a família que teve com você ou voltar a ter os planos de construir uma família com você. Longe de você, tudo deu errado. Simplesmente isso. Sente a sua falta, sente medo, sente que ouviu as pessoas erradas, terceiras pessoas provocaram o afastamento de vocês, se arrepende. Cinco de Paus fala que essa pessoa vive o pior momento da vida em relação à vida amorosa, quer mudar isso, precisa mudar isso, e vê em você uma grande oportunidade para que isso possa acontecer. Três de Paus fala que essa pessoa está determinada ou determinada a te procurar pra trazer uma superação dos problemas que vocês tiveram, buscando aí florescer o amor novamente, levando a sua opinião em conta, demonstrando que vocês podem se envolver ainda e juntos resolver o problema que levou vocês a se afastarem, tá? Essa pessoa tomará essa atitude, pois sente muito a sua falta. Existe toda uma energia de amor. E o tarô responde pra você isso aqui, ó. Essa pessoa quer você. Essa pessoa quer corrigir o erro. Essa pessoa está apanhando da vida que é você. Pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, Dois de Ouros fala que essa pessoa vai criar uma possibilidade de vocês se conhecerem, que essa amizade vire uma amizade descolorida, para que possa virar um relacionamento sério. Por quê? É uma pessoa que vem comendo pelas beiradas, age devagar, já sofreu muito, já apanhou, e hoje tem sempre essa cautela pra poder agir. Pessoa boa, pessoa que quer esse envolvimento também, já te analisa, ou vai passar a te analisar, já sabendo da sua intenção, tá? Procura saber se você não tem nenhuma, se você não tem ninguém na sua vida, porque essa pessoa detesta esse negócio de rival, de outra pessoa. É uma pessoa esclarecida, é uma pessoa tranquila, e não quer problema pra vida dele ou pra vida dela. Feito isso, haverá uma conversa entre vocês, aonde vai criar as oportunidades de vocês terem sucesso, de vocês se envolverem, para que essa alegria realmente aconteça. Essa pessoa tem muito desejo por você, vai se comunicar com você, pra ter uma conversa, para que vocês possam, sim, dar início, ou dar continuidade, essa amizade que pode virar uma amizade colorida, um relacionamento, pra maioria das energias aí. Pra você que está casado, ou casado, ou mora com essa pessoa, é noiva, é noiva, o Dois de Ouros fala que haverá um equilíbrio no relacionamento de vocês, tá? Eu vejo uma flexibilidade, você deve estar dando uma segunda chance pra essa pessoa, ou essa pessoa te pediu uma segunda chance, ou ele ou ela que está te dando. Fato é que vai ter um equilíbrio na área amorosa de vocês aí. Aqui fala de uma estabilidade, uma nova chance, chance de compromisso, de noivado, de casamento, de morar junto, pra quem não tem essa situação ainda. E pra quem já tem tudo isso, a chegada de uma criança, eu vejo aí vocês também conseguindo uma estabilidade, conseguindo os objetivos juntinhos aí, um novo ciclo chegando pra vocês, finalizando o ciclo ruim, e reiniciando um ciclo de mais amor, de mais verdade, de mais prosperidade. Aonde as brigas, as confusões, as discussões ficando pra trás, o medo passando, a estabilidade chegando, uma grande virada acontecendo na vida do casal, trazendo mais estabilidade, trazendo soluções, trazendo verdade. Com isso, o sucesso chegando. É como se vocês evoluíssem o relacionamento de vocês, tá? Aonde vocês sentam e conversam e criam oportunidade de crescimento. Pra vocês que estão aí num relacionamento sério, vocês planejando as coisas juntos, e por isso as coisas dando certo, afastando realmente aquela energia ruim. É um relacionamento de muita verdade, onde vocês se comunicam, vocês falam muito um com o outro, e isso aí não abre brecha para entrar fofoca, entrar confusão, entrar uma energia negativa. É um relacionamento de amizade, de verdade e de amor, que é muito importante. é o que a Cigna Sara manda te dizer aqui. Coloque três vezes o número oito a palavra ativar. Ative a energia da Cigna Sara na sua vida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever e deixar o seu like, tá? É muito importante você ajudar o conhecimento do canal. Vou revelar as seis letras do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Lembrando, se não combinar com você, não quer dizer que não seja pra você. É apenas uma leitura pra muitas pessoas, tá? Primeira letra, a letra W. Segunda letra, a letra H. Terceira letra, temos a letra L. Quarta letra, a letra B. Quinta letra, a letra U. Sexta e última letra do nome dessa pessoa, a letra X. Pessoal, eu sou o Cigano Igor. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada via gravação de áudio pelo WhatsApp ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. De segunda a sábado, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Entenda uma coisa que eu vou te falar agora. Deus quer sempre melhor pra você. A espiritualidade está sempre do lado das pessoas positivas. Por pior que seja a sua situação, seja positiva ou positiva, seja otimista. Acredite na virada, acredite na solução. Não existe problema que o lado espiritual não consiga resolver. O que falta é fé pra muitas das pessoas, tá? O não você já tem. O lado negativo já está enraizado em você. Então agora se positive para que você consiga seus objetivos. Um beijo no coração que você consiga todos os seus objetivos hoje, amanhã e sempre. Adama Tê pra todo mundo. Ob tchau, ori ou. Gratidão. Tchau.